Vai tomar no cu, vai se fuder, porra, vai tomar no cu, velho, vai tomar no cu, velho, na moral, mano, sabe o que eu mereço, galera? Eu mereço a morte, velho, sabe por que eu mereço a morte? Porque eu sou um filho da puta, sabe por que eu sou um filho da puta? Porque eu reclamo, reclamo, reclamo e continuo jogando essa merda aqui, velho, é isso que eu mereço, velho, essa porra aí, ó, eu mereço ser uma putinha, velho, pegar aqueles negão arrombado assim, ó, e me fuder de porrada, por ver se eu viro homem nessa porra, se fuder, rapá, não sei por que eu jogo essa porra ainda, caralho, tomar no cu essa porra também, velho, porra.